Já apareceu. Doutora, como sempre, com a vovó, né? A Maria. Olha só, medite no que eu vou lhe dizer. A esperança se fundamenta na fé, mas também se alimenta das evidências da história e das verdades reveladas por Deus. E focaliza o futuro. Inclui muito expectativas e desejos. Enquanto atua para mudar as realidades do presente. Nesse ponto é que entra o amor, a melhor motivação para agir, modificar a história. Esse é o combustível de todas as boas ações. Deus esteja sempre com você e todos. Da Maria, tá bom? Um abraço.